Música Tomou até um abraço Música Música Pulaço, né? Pulaço, né? Eles estão meio assim 16 garfinhas de água É, eles só não querem julgar Aí sim, hoje tem gol, hein? Parar o quê? De jogar? Aí é mentira Aí é bom, é bom Eu tenho bebido, eu tenho bebido Ah, certo, cara Oi, mamãe Tinha 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 Aê 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 Pega lá, se eu vou Aê Paulinho, tem que subir um Paulinho, aqui, cara Aê Agora, o que que é que é que é que é que é rapidão? Beijo no chão, não, senão eu me pego Me matem Fez um, hein, Matheus? A partir que vocês se colonizaram Aê Rapaz, o filhão, o Vinícius tá falando que não bateu na minha candela O cara me tomou bem agora na cara, não, não Não, não Quando eu caia ali, ele saiu arrastando aqui meu pé aqui, ó Dá um zoom aqui, ó, tá na live aqui, ó Cadê? Cadê? Ao vivo Machucou mesmo? Põe no braço também, ó Roxa aqui, ó Põe no braço ali também, ó Ó Até aqui, ó Na queda Isso aí nós temos que mostrar lá pros caras, hein Não, alguém tem ganhado os caras, não é possível Não é possível, Alisson Ninguém tem ganhado os caras Bora, bora, bora Vai, 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 bora V 400 Põe no marvio V EA Boa V 001 Jacinta Tá, pô Skeeter chegou Skeeter chegou pra resolver Foi nada Foi nada Os caras fez o som de rir Eu fiz isso Não dá caralho, tio Olha o Leo Ele é o Skeeter, isso aí é louco Olha o Skeeter, eu quis fazer um X tudo do cara aí Olha o Skeeter querendo rir Isso aí é o que? Tá filmando pela câmera normal Olha, fez tudo O Vinicius ainda se jogou O Vinicius ainda se jogou O goreiro tá fazendo a função de vocês Agora vamos brigar Eee Tomou até um abraço ali Cadê o Leo? Olha lá e senta É O laço, moleque, cê é louco Tá parecendo o Benítez, mano Tá parecendo o Benítez, mano Você que eu tô errado, Leo, caralho Você que eu tô doido, Leo Você que quer que o cara pula dessa altura, hein? Você que quer que o cara pula dessa altura, hein? Eu tô pegando o TikTok, eu sou o velho dos vagos A porra Olha o Ari, olha Olha o Ari, olha Vai quebrar sua perna, Ari O que que foi aí, o cara tá arranhando? O que que foi aí, Ari? O que que foi aí? O Ari, o Ari, mano O Ari tá com a bola O Ari tá com a dor O Ari tá com a dor O Cadê os dois chutar bola, mano? Mas foi no meio da canela dele, mano Se o Bode fosse mais forte, mano Cê é louco Trigou demais Acabou, ó Tirou os caras Vamos ver o tempo 7h30 Sai pra minha filha, hein, Karina Aê, pô, gulaço Sai pro Pantaneu Foi falta? O quê? Foi falta? Fala, Léo Fala, Léo Fala, Léo Não, eu tô dizendo que tem que ganhar Mas você acha que não ganha É isso que eu tô dizendo Eeey Gol do Paulo Nossa, conversa, as conversa Tá filmando, cara Vai com a rede social Eita, porra Bora, Rony, levanta Quem chegou por cima aí foi o Rony, não foi o Paulinho O Rony que chegou por cima O que é isso que o senhor falou aqui? Quebrando, quebrando Que foi arrumado Deixa eu lembrar você Depois deixa eu mandar arrumar Se mandar o Luzmar vai voltar de outra cor Rapaz, não vai não Ele levou minha caminha, levou três meses pra trazer, mano Vai voltar com o nome e número Ele fez um pra mim, mano Não, tá bom Tá bom Não, não é camarão Já vim com medo, entendeu? Não, ele tem medo Vamos acabar logo Vamos acabar logo Vem, cadê? Fecha o lote É louco, dois caras Não, é ao vivo? Não, hoje não Por quê? Queria falar alguma coisa? Não, foi ao vivo O Ismael tá assistindo Ah, entendi Deixou o lado Alguém tem que chegar no lote Nunca tira ele chutar Não, tá os dois olhando Onde quer vai puxar É Agora a Chosa nosou oportunidade Léo, Léo Você tá pausando Entre os jogos? Você tá pausando entre os jogos? Eu vi? No gol, Paulo Oi, Alex Bom dia Bom dia Mostra, que golaço Óbvio, viu? Abrei todos Tá golaço Os caras estão trabalhando muito Tão chutar a bola Mas também estão dando muito passeada Tão chutar a bola, mano Mas foi no meio da canela dele, mano Se o Bobby fosse mais forte, mano Cê é louco Trigou demais Acabou, ó Tirou os caras Vamos ver o tempo Sete e trinta É pra minha filha, hein, Karina Aê, pô, gulaço Foi falta? O quê? Foi falta? Fala, Léo Quem foi que deu gol aí? Pedrinho Foi o Pedrinho que deu gol Com o sobrinho dele Quem foi que deu gol aí? Quem foi que deu gol? Quem foi que deu gol? Olha isso Tá gravado, hein Eles ganharam ontem Perdeu 3x1 Perdeu Tá bem? 26 jogos 26 jogos sem perder Sem perder Pega lá, seu ouro Que isso, hein Ainda bem que não gravou Ainda bem que não gravou, hein Ainda bem que não gravou isso Ainda bem que não gravou Excelente Excelente jogada Não gravou Mas Tá guardado Sozinho Você é louco 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 Solta a bola Solta a bola, Flaminha Tem que ser certo, velho Os caras não falam que tem muita gente? Deixa a mesma coisa Vai empatar agora Vai empatar agora Vai ser aqui Vamos segurar Vai baixinho Foi na bola Foi na bola Foi na bola Foi na bola Eita Eu não dei Eu não dei Esse é o seu Esse é o seu Aê porra Tem ou não tem? Pergunta para ele Tem uma Tem uma Vai louco Volta Acabou a briga Arthur Arthur encosta Arthur encosta Ah, abre os dois É, abre os dois Eu não vou fazer gol Eu não vou fazer gol Eu não vou fazer gol Por quê? Eu não vou fazer golfei Eu não te amo Antes da Que eu não deixei Eu não sei É o seu Eu não vou fazer golfei Então cai E aí